Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde você vai aprender matemática para o concurso do MP São Paulo, para cima da banca FGV. É isso aí, nessa aula de hoje, nessa aula de matemática, vamos com tudo para cima da FGV. Vamos lá família, eu sei que você está aí se questionando, Marcão, mas é possível, mas isso é possível, aprender matemática da tão sinistra banca FGV, da tão temida FGV? Família, é totalmente possível, desde que você tenha acesso a tria de dometo do MPP, a tria de dometo do MPP. Igual a nossa aluna, Yasmin, teve e saiu do absoluto zero, ela saiu do absoluto zero para 90% de acertos no TJ São Paulo. Olha que resultado sensacional. olha o que ela mandou para a gente, olha que bacana, está aqui, eu saí de duas reprovações, saiu do absoluto zero, para ser aprovada com 90% de acertos usando o método MPP. Yasmin, aluna do grupo 25%. Olha que legal, isso é o nosso combustível, mas por que ela acertou 90%? Por causa da tria de dometo do MPP. Marcão, o que é a tria de dometo do MPP? Tria de dometo do MPP são três simples técnicas que regem a nossa metodologia de ensino e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática. Eu vou falar delas aqui separadamente. A galera que já sabe, vai ajudando. Está aqui, sem rodeios. Primeira técnica que você vai aprender no nosso curso é o método 250 ou método das marcações. Para que serve a primeira técnica? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. É isso aí. Então, de cara, a gente já quebra a subjeção. Aí são etapas. Qual é a próxima etapa? Interpretou, resolve. Qual é a próxima etapa? Resolver. Aí entra em cena a segunda técnica. Com a técnica R que você vai aprender as malandragens de prova. Olha o processo. Estudar, revisar, exercitar. Estudar, revisar e exercitar. O R significa isso. Por que você não aprende? Porque você pula o processo. Você já vai lá para o final. Você já quer pegar um monte de prova do MP para tentar resolver. Aí você pula o processo. Então, tem que obedecer o processo. Apenas siga o método. Interpretou, resolve. E qual é a última etapa? Qual é a última técnica? É a técnica 20-80. É a prática. No nosso curso do MP São Paulo, você vai encontrar 20% de teoria e 80% de exercício. Aqui nós vamos direto ao ponto. Por isso que, num curto prazo de tempo, os alunos conseguem aprender e acertar 90% ou 80% ou mais das questões. E você seguindo o passo a passo, seguindo o método, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Agora que você já sabe da tríade do método MPP, vamos brincar um pouquinho. Vamos aplicar e aprender com o método MPP na prática. Legal? Agora você vai vivenciar o nosso ambiente, o que acontece dentro do nosso curso. Então, vamos lá. Olhando aí a primeira questão. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. Primeira questão, a primeira coisa que você tem que fazer é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250, o método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, sobrinhar para interpretar. Método 250 neles. Uma loja comprou um lote de cadernos. Vendeu 35% deles na primeira semana. 40% na segunda. E ainda restaram 40 cadernos. O número total de cadernos desse lote era... Então, estamos diante aqui de uma questão envolvendo... A questão envolve a ideia de porcentagem. Então, na nossa análise, na nossa interpretação, é uma questão sobre porcentagem. E ele está querendo saber aqui, o valor total de cadernos no lote da loja, que veio para essa loja. Então, ele quer saber o total. Quando falamos em total, falamos em 100%, não é isso? Então, você já tem que ficar ligado, já tem que ficar com isso na cabeça. Então, primeira etapa, ok. Qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver, entre em cena a segunda técnica. Então, lá no nosso curso, de tanto você, no curso do MP, de tanto você estudar, de tanto você revisar a matéria, você já sabe o que tem que fazer. Então, para resolver essa questão de porcentagem, eu vou usar aqui a regra de 3. Simples assim, eu vou usar a regra de 3. Então, vamos lá. Organização é tudo. Então, eu vou aplicar aqui a técnica da ramificação. Ramificar para organizar. Então, eu só vou separar aqui. Está aqui. Primeira semana. Ramificar para organizar. Segunda semana. E aqui o que restou. R de restou. Aí, ele falou ali. Vendeu 35% na primeira, 40% na segunda e restaram 40 cadernos. Só que eu quero saber o que restou em porcentagem. Porque se eu consigo encontrar o que sobrou em porcentagem, eu mato a questão. Porque aí eu consigo montar a regra de 3. Com essa relação, eu consigo montar a regra de 3. Então, o total é 100%. Então, 75 para 100, somando aqui, 35. 40, 75. Para 100, está faltando 25. Aí, acabou a questão. 25% equivale a 40 e 100% equivale a x. Então, nessa relação aqui, eu consigo, com essa relação, eu consigo matar a questão. Então, cruzou, multiplicou. Vai ficar 25x igual a 4.000. x vai ser igual a 4.000. Dividido por 25. 4.000 dividido por 25 vai dar 160. Então, olhando ali as opções, gabarito letra A, marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Próxima questão na tela. Vamos lá. Para cima deles. Sublinhar para interpretar. Rétodo 250 neles. Em um restaurante, em qualquer dia, a razão entre o número de sucos vendidos e o número de refrigerantes vendidos é de 5 para 11. Certo dia, a diferença entre o número de refrigerantes e sucos vendidos era de 84. A soma do número de refrigerantes e sucos vendidos nesse dia foi, aí, né, goiabada, né? Questão que dá a razão. Aí você já sabe o mantra MPP, ó. Questão que dá a razão. Pô, qual é o assunto? Pô, é aquele tipo de questão, né? Aquele tipo de exercício que fornece a razão. Então, você já tem esse gatilho na tua mente, né? Questão que dá a razão. Coloca o K que vem a solução. Então, técnica R. Qual é a malandragem? Questão que dá a razão. Coloca o K que vem a solução. Então, tá aqui, ó. Independente, né? FGV, UNESP, SESP. Cara, tu pode usar o K, né, em tudo. Independente de banca. Legal? E a FGV também gosta de questões que envolvem a ideia de razão, né? De proporcionalidade. Então, vamos lá. Ele tá me dando aqui, ó, a razão. Razão entre quem? Entre o número de sucos vendidos e o número dos refrigerantes. Então, suco sobre refrigerante é igual a 5 sobre 11. Aí, aonde tá a malandragem? Questão que dá a razão. Coloca o K que vem a solução. Então, vai ficar aqui, ó. 5K e R igual a 11K. Só que ele falou da diferença, né? Cuidado, ó. Ele pediu aqui a diferença. Então, ele deu aqui a diferença. Então, 11K menos 5K é igual a 84. 6K é igual a 84. K vai ser igual a 84, dividido por 6. 84 dividido por 6 vai dar 14. Tudo lindo. Só que essa é a resposta? Não, esse é o valor do K. Como ele quer a soma do número de refrigerantes e o número de sucos vendidos, é só eu somar aqui, ó. 5 mais 11 vai dar 16. 16 o quê? Tá. 16 vezes 14. Vai dar quanto essa quantia de padaria? 224. Então, olhando ali, gabarito, letra A. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Quem tá curtindo a aula, quem tá acertando, grita eu. Vamos lá. Eu quero saber aí, eu quero sentir esse termômetro da galera. Quem tá acertando, grita eu. Quem tá curtindo o método, grita eu. Por quê, família? Siga, né? Apenas siga o método. Por que a gente fala isso nas aulas? Né? Porque se você seguir o método, você terá com certeza um resultado positivo aí na sua caminhada. Se você seguir o método, você vai conseguir. Você vai conseguir igual o nosso aluno Denis, né? Que através do método, ele conseguiu aí arrebentar, né? Mandar muito bem na Polícia Civil São Paulo. Olha o relato dele, ó. Mais uma prova de que o método funciona, ó. Olá. Na verdade, tô passando aqui pra agradecer a galera do MPP, que sem dúvida fizeram a diferença na minha aprovação. Toda a parte de RNM matemática, estudei 99% por vocês e 1% testando outros métodos que serviram pra me mostrar o quanto era mais fácil estudar por aqui. Risos. Aulas simples, sem enrolação, ensinando atalhos pra ganhar tempo em prova. Enfim, muito obrigado. Polícia Civil São Paulo. Denis Portilho. Então, aqui, como eu falei, o papo é reto. A gente já sabe o que vai ser cobrado na prova. Então, a gente já dá aquele direcionamento pro aluno. Então, se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, pra ser aprovado no MP, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Legal? Por quê? Olha o que nós oferecemos aqui. Um curso de matemática básica. Um curso de matemática completo. Um curso de raciocínio lógico completo. E o mais importante, você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você tem o suporte, tira dúvida do aluno. E, além disso, você vai levar mais cinco bônus. Primeiro bônus, bônus 1, um SEX da FGV, um curso de exercícios, com mais de 150 questões comentadas. Bônus 2, um CTP, que são as provas resolvidas na íntegra, com mais de 100 questões comentadas em vídeo, resolvidas por mim e pelo Renato. Cinco simulados no sistema Training Time. Isso aí é bem bacana, por quê? Porque retrata a realidade da prova. Tem um temporizador. É muito bacana. E você vai testando ali, né? Tem um tempo. Aí, se der aquele tempo ali do cronômetro, trava a ferramenta. É muito legal, por quê? Te dá aquela adrenalina de prova. Bônus 4, cronograma, do zero ao gabarito, tem sete semanas, né? Sete semanas aí para você maratonar. Bônus 5, mais seis meses de acesso. Ah, Marcão, pô, sete semanas, de repente, né? Estou olhando aqui, não dá, porque minha prova está chegando. Aí você vai encurtando isso aí, cara. Sete semanas, elas podem virar três, né? Depende de você. Não há vitória sem sacrifício. No cronograma, a gente vai te dar um norte ali do que você tem que estudar. Só que você pode acelerar o processo, né? Ah, Marcão, eu trabalho, eu tenho filho, pô, beleza. É? Só que isso daí não vai fazer você passar na prova. Então, tem que se dedicar. Ficar falando, né? Tem que agir. Vamos lá. Marcão, quantos milhões? Então, a continha aqui, ó, é de padaria. Se somarmos todos esses valores, vai dar muito mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas doze, doze, doze de trinta reais e setenta e dois centavos. O Júnior já está colocando o link aí, tá? No chat. E também aqui na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui na descrição tem o link do nosso curso. Beleza? Então, não deixe, porque a prova está chegando. E, cara, comece agora, hoje. Ah, Marcão, quando é? Hoje, agora. Vai lá, compra o curso e já começa a estudar hoje. Beleza? Está aqui o telefone de contato, 021-970-299-443. É falar com o Júnior. Legal? Beleza? Então, família, vamos lá. Se embora, tem a saideira aqui, ó. Sublinhar para interpretar, ó. Tudo. Dois cinquenta neles, ó. Um recipiente vazio tem a forma de um prisma reto de base retangular. E tem suas medidas internas indicadas na figura. Então, todo mundo está vendo aí a figura. Sabendo que o perímetro da base é cinquenta e quatro, e que a área da face lateral é de trezentos, e lembrando, né? Deixa até eu sair daqui, que ficou em cima, né? E lembrando que um centímetro cúbico é a mesma coisa que um ml, a capacidade desse prisma, então, é uma questão que envolve a ideia de volume. Capacidade, né? Você vai lembrar, né, de volume. Volume de quem? Do paralelepípedo. Legal? Então, para calcular o volume do paralelepípedo, técnica R, lá no curso, nós ensinamos. Qual é a formulazinha que você tem que usar, ó? Você vai usar uma forma. Qual é a formulazinha que você vai usar? C, L, A. Comprimento. Vezes largura. Vezes altura. Legal? Então, eu preciso dessas medidas. Como é que eu vou encontrar essas medidas, né? Agora que são elas. Primeiro, eu vou usar essa informação aqui do perímetro. Ele fala que o perímetro da base é cinquenta e quatro. Como é que a gente encontra o perímetro de um retângulo? É o dobro da soma do comprimento com a largura. Então, quer achar o perímetro sem estresse? É o dobro da soma do comprimento com a largura. Então, fazendo aqui a continha, passando aquele 2 para o outro lado, vou simplificar aqui, ó. Vai dar vinte e oito. Então, vai ficar dois X mais três. Cinquenta e seis não, né, cara? Cinquenta e quatro. Cinquenta e seis não. Cinquenta e quatro. Olha o inimigo agindo aí, ó. Então, na hora que eu cortar aqui, ó. Você já estava abrindo aí o berreiro, né? Então, na hora que eu cortar aqui, vai dar vinte e sete. É isso? Então, vai ficar dois X igual a vinte e sete menos três. Quanto é que dá vinte e sete menos três? Vai dar vinte e quatro. Então, o X vai ser igual a doze. Aí, eu consigo encontrar aqui os valores da base. Aqui seria doze. Doze mais três, né? Aqui seria quinze. Daria quinze. Agora, eu vou usar outra informação que ele deu. Ele está falando aqui, ó. Que a área da face lateral é trezentos. Ele falou que essa área aqui vale trezentos centímetros quadrados. Então, tem como encontrar altura. Porque área é o produto das dimensões. Seria a base vezes altura. Então, vai ficar ali quinze vezes H é igual a trezentos. H vai ser igual a trezentos dividido por quinhentos. H vai ser igual a vinte. Vinte centímetros, né? Pode esquecer disso. Então, aqui, a altura vale vinte. Então, eu já tenho aqui o volume, né? Volume, comprimento, vezes largura, vezes altura. Fazendo ali a continha, eu consigo encontrar a resposta. Vai dar três mil e seiscentos centímetros cúbicos. que é a mesma coisa que três vírgula seis aqui. Litros. Olhando ali as opções. Gabarito letra D. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula para o MP São Paulo. Legal. Se você está aí agoniado com a matemática da FGB, invista no nosso curso, porque lá você terá todo o suporte. Porque, infelizmente, em uma aula de, bota aí, vinte e três, né, minutos, não tem como eu te passar tudo. Infelizmente, perdão, infelizmente, até queria, mas em meia hora não tem como. Aqui, né, nós trocamos uma ideia, mas para você ver, para conhecer o nosso método e ver que é possível, né, aprender. Então, vá lá, compre o curso, assista as aulas, porque no final vai dar tudo certo. Beleza? E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Prazo.